Bom, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, nós estamos lançando o documentário do Marcelo Bering. Documentário gravado, editado, totalmente feito por nós aqui do canal. Foi um trabalho de um ano, nos tomou muito tempo, mas foi mal barato, aprendemos muito, foi muito divertido. Uma jornada realmente diferenciada para esse passo novo que a gente está dando aqui no canal. Bom, a gente decidiu o seguinte, a gente tem muitas horas, muitas horas de gravação. Então, todos esses que falam aqui no documentário, todos eles gravaram no mínimo 45 minutos, uma hora e meia, às vezes duas horas, cada um deles. Então, a gente decidiu criar aqui uma página, uma aba no canal de membro só do documentário do Marcelo. E a ideia é subir todas as entrevistas na íntegra. Na verdade, nem todas, né? Aquelas que a gente acha que ficaram bem relevantes e tem na íntegra, então elas vão entrar. Para isso, basta ser membro dessa aba, do canal, do Marcelo, do documentário especial extras Marcelo Bering. E aí você vai ter acesso a esse material que é o mal barato, entendeu? A gente editou esse vídeo em duas horas e pouco aí, mas o ideal seria ter tudo isso na íntegra. É óbvio que na íntegra passa a não ser tão interessante para a grande maioria. Já é um material muito longo, assim, do jeito que está. No final, a gente conseguiu a colaboração da Dragão, mas até conseguir isso foi na raça mesmo. Então, também como uma forma de nos incentivar, de retribuir para esse trabalho que a gente deixou, é só dar essa contribuição de membro do canal ali, você pode entrar e sair a hora que quiser. E a gente vai ficar muito feliz e agradecido com vocês que contribuem. E vocês vão ficar muito felizes em ver esse material também. Então, o trato é esse. Membro do canal Marcelo e os vídeos a gente coloca lá. Então, vai ter o documentário livre para todo mundo ver, que a gente editou. E esse material bruto, o Run Material ali, você sobe e fica à vontade aí, entendeu? Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Isso aí, grande abraço.